Hey pandas, tudo bem, mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui junto com a Vika Oi, tudo bom? E hoje a gente aqui no Dog Eball, eu não sei falar E a gente vai tentar participar do evento, na verdade a Vika, porque eu já tenho E eu vou mostrar pra vocês como funciona, né O canal da Vika talvez esteja na descrição, né, talvez, não Ah, porque eu vou te obrigar a colocar Oi, tudo bom, menino E gente, eu quero mandar um salve aqui pra LizBR Que ela tá aqui, né, tão salve, né E gente, eu vou esperar a partida e eu já volto com vocês E já vai deixando o quê? O quê? O like Já volto Começou Começou, gente, começou, eu sou do time vermelho, e você? Eu não sei Eu sou azul, eu sou azul Você é do meu contra-time Eu sou Ai meu Deus Ai meu Jesus, tô sem bola Ai meu Deus Eu não sei jogar esse negócio É muito difícil Ai meu Deus, cadê a bola? Eu não tenho bola, eu fico sem bola Meu Deus, eu tô perdido E chove bola Eu tô bem Ai que difícil Esse jogo Acabou em mim, você acabou em mim Você é essa que tá pulando, sabe como você tá? Eu sou a pocai Porque eu tô te empocando Misericórdia 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 Viu que bom Ai meu Deus, eu tô sem bola Ai meu Deus, tacaram mais uma bolada em mim Sempre fui Eu tô sem bola Eu tô sem bola Ai meu Deus, eu tô sem bola Deus Eu não consigo Ai toma Toma, toma Eu fiquei com Mentira Ai que susto Vamos ver Com quantos sites eu fiquei Fala o teu Você Eu fiquei com Cinco Não, não Esse aí não sou eu Esquece Tá louca? Tá louca? Eu fiquei com dois sites Eu fiquei com cinco rejeitinhos Nossa Eu fiquei com cinco E Tó Dezenove Trolls Trolls Eu sou nível dois Nossa Mentira Eu vou fazer um negocinho pra ficar nível dois Gente Eu vou esperar a próxima partida E eu já volto com vocês Voltando gente Já começou aqui outra partida E eu sou do vermelho ainda E A Vika é ainda do nosso E eu sou ruim também Ui Já me tacaram uma bolada na cara Pra que agressividade, moços? Eu faço agressiva, né? Ai, não tem bola Não tem bola pra mim Nossa Eu acho que eu Eu acho que eu taquei no Ai, meu Deus Chuva de luz Eu matei um Eu matei um Eu tô feliz Eu matei um Ai, eu não consigo matar ninguém Nossa Eu dei um agora em alguma pessoa Que doeu Problema Que as pessoas que estão lá fora Confunde Eu não Nossa Eu sou muito cega Eu roubou a minha cara Não bateu Agora Bateu Morreu uma Eu não sei se era do meu time Eu acho que sim Ai, eu tô travada Meu Deus Tu morreu? Só pra constar Morreu Não, tô viva Ai, meu Deus Isso aqui tá muito acirrado Misericórdia Misericórdia Chama a minha mãe Eu tentei um O que? A Kathleen salvando vidas Brincadeira Só tem eu no meu time Tá 4x2 Velho Não Tá 2x3 agora Errei você Eu errei você Só tem eu Quase Não tem você Mas o menino morreu Agora Morreu Ai, meu Deus Só tem eu Já era Eu quero levar o prazer Eu quero levar o prazer Pra simbola Morri Morri Você me matou Eu morri Antes de morrer Mas eu quero Não Eu tenho que ter ficado Com muito hit Sério Eu acertei várias pessoas Essa aí é quem? É alguém do time azul Ela é o 1, 2, 3 Quanto? Vika Você Eu? 7 hits Bom Bom E eu tô com quantos hits? 4 hits Nossa Nossa, você tem 4 pessoas Eu bato em 4 pessoas E eu tô com 23 churros Como é que fala? Eu tô quase Nível 2 Eu tô quase upando Pro nível 6 Então, gente Eu vou esperar uma Mas a última partida Ou sei lá E eu já volto com vocês Voltamos, gente Eu quero que eu não acabei o prédio E agora Eu não consigo colocar o meu prédio Nós estamos do mesmo time Estamos Yes, agora 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 a trupe vai bem Eu vou pra primeira pessoa Eu só tô tacando a bola Ela tocou um dia Um disco de vida Ai meu Deus Eu tô com medo Muito medo Oh, a menina roubou a minha bola Não gostei Morri Nossa, eu voei agora Eu tô viva Eu tô viva Eu saí voando Hoje? Você viu uma pessoa vermelha Que você viu uma pessoa vermelha voando Foi eu Eu não vi que eu tô concentrada aqui Ei, não vale essas bolas aqui Cai e volta pro outro lado Vale Ai meu Deus Tô com sua bola do meu lado Ai meu Deus Tá muito difícil Só tem dois no azul Pra você ter ideia Tu tá ainda viva É só pra contar Ganhamos 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 Yeah Ganhamos? Aham Acabou? Acabou Vamos ver quem ficou com o maior número de hits no nosso grupo Não fui eu Isso eu sei Não fui eu também, né? Eu acho que não Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Nossa Chateei Não, eu só tô aqui agora Eu tô com um risco de vida Eu fiquei com dois risco Ah gente Eu vou pra mais Eu matei uma pessoa Não, eu vou pra mais uma partida Eu não matei ninguém, né? Eu vou pra última partida E eu já volto com vocês Voltamos, pessoal Pessoal, pessoal E agora eu sou do time azul Eu sou do Vamos ver se eu ganho no time azul, né? Vá aqui, né? Vá Ai meu Deus Tem muita mais gente Ô Ô, Xenaína Não vale Tem muita mais gente lá Olha Olha, tem nove E aqui tem seis Que injustiça Olha Com a família Ah, eu tô quase morrendo também Tô sem bola já também Com a bola Nossa, dei um hit Mais um Tô sem bola Ai meu Deus, gente Se eu não estiver falando Desculpa É que eu tô muito concentrada Eu morri Eu não Só tem dois no meu time, velho Ai Levei um hit Muito grande esse hit Só tem eu Ele é o que é Ele é o que é do Do Mickey mesmo Ah, eu vou me matar Morreu Vale Eu quero ver se eu fiquei com algum Número bom de hit Só que não, né? Se eu morri Mas quem vai ganhar é a Vika Porque a Vika é a Vika Tá, peraí Não, foi a menina boladão Eu sou eu Eu sei que não sou eu Pimquinho Desce E vamos ver se tem mais alguém que entrou aqui Eu fiquei com Cinco hits Eu fiz dois hits Ficou cinco Fui bom Fui bom Nível 6 Uhul E gente Eu vou ver se tem mais alguém Se tem mais alguém aqui Que jogou com a gente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Você tem um segundo Acabou Não Gente, só foi a Liz Que eu acho que ela foi embora Então salve pra você E etc, etc Veja o canal da Vika Que vai estar na descrição Se inscreve aqui no canal Deixa o like nesse vídeo Alguma coisa a dizer, Vika? Ah, ah, ah Trava, trava tudo Tem alguma coisa pra dizer? Tem alguma coisa pra dizer? Desceba o meu canal E dá like E compartilha o vídeo da Natasha Tchau Então, tchau Fui É a hard knock Life For us É a hard knock Life For us Instead of treating We get kicked Instead of kissing We get kicked É a hard knock Life